Pode bater daí, vamos ver o que ela faz. Bateu direto pela linha de fundo. A bola cruzada, houve o desvio, escanteio. Olha ali a chance, o chute pra fora. Olha o chute, a bola foi pra fora. Luciana. Olha que lindo o drible. Olha a Rayane, tomou essa bola. Joyce fez uma linda jogada, bateu pro gol. Olha a chance, quase, quase. Com essa bola. Ficou com a vitória, veio o chute pra fora. Conseguiu tomar a bola ali a Charlyane. Vamos ver, depois sofreu a falta. Olha a bola na área, olha a chance. Pra fora. França, do lateral. Já cobrou, curto. Tocou pra Flávia, Flávia devolve. Luciana, vem o cruzamento. A bola foi direto. Bola na área. Olha o bate, rebate, gol. Bom bom. Bom bom. Olha ali a chance, a boa jogada. Batida. Bom bom. Bola lá na esquerda, falta. Devolveu pra vitória. Ela bate, daí a bola vai pra fora. Bola curta, por baixo. Defesa afasta. E aí a arbitragem pega mais uma falta. Três na barreira. Ela bate forte. Foi pela linha de fundo. Brança do lateral. Bola na área. Vamos ver, fica com ela. Olha o bate, rebate. Parou, 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 parou. Não valeu nada. Flávia. Puxa pro meio. Toca lá na direita. Olha a chance, a batida, Marisa. Mas as meninas estão bem marcadas. Mas continua. Vitória. Pode bater daí. Bateu na trave. Que linda jogada da vitória. Quase seria um. Perdeu a bola, Joyce. E aí tem a falta.